Layout. Do meu jeito, eu vou vivendo sem jeito. A meu ver, não tenho muito pra ser visto. Eu bem sei que o que tem me interessado não é o que existe de mais interessante. O que há de mais atraente, em nada me atrai. Tenho sentido que florescem flores sem sentido. A meu modo, eu acabo saindo de moda. O que há de mais atraente?